Nossa gente, nossa gente, nossa gente, eu juro, eu tô olhando aqui a live Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker E assim, vamos reagir ao trailer da quarta temporada de Stranger Things Eu não sei se vocês vão estar vendo a minha tela nesse momento, não sei se eu vou conseguir essa proeza Mas tá faltando 3 minutos e 32 pra live aqui de ST, né, que eles começaram a mostrar o relógio e uns negócios assim E eles falaram que ia lançar o trailer, 11 horas Eu já deixo bem claro aqui pra vocês todos, né, que se por acaso o microfone estourar, só lamento, vocês que lutem Nossa, brother Gente, o que que vai vir nesse negócio, hein? Meu Deus, o relógio mexeu em alguma coisa, ele mexeu em alguma coisa e eu tava sem fone, pera Meu Deus, 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 pera, 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 pera Ai, caralho, ai, caralho, ai, calica, ai, caralho Eu tô me cagando no maiô, gente Porque eu não sei aqui se vai vir direto Ah, ah, meu Deus 15 segundos, ele ficou, ele ficou azul Caralho, ele ficou azul, ele ficou azul Parsas Parsas Ficou vermelho, eu até casguei Meu Deus, ficou vermelho, ficou vermelho, ficou vermelho Vai acabar, vai acabar, vai acabar, acabou QR Code, não, abriu aqui, abriu no bagulho de ST Abriu onde, abriu onde Ah, o sofrimento Tá quase no fim O que que é isso, o que que é isso, o que que é isso O que que é isso, o que que é isso Mano, esse bagulho é o trailer, não é o bagulho Eu tô, eu tô, eu tô na zaré Brother, cadê essa merda Achei, 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 achei Achei, pera, 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 pera Caras, vocês viram a thumb Caras, caras, peraí Foi, tá indo A explosão, é do portal que explodiu Vocês destruíram Ai, meu Deus O que que é isso Viado Viado Pera, o que que é isso Essa parte a gente viu agora há pouco, né Sofrimento quase no fim Bicho, aquele é o Vecna Bicho, aquele é o Vecna Sabe, o bagulho Oh Nossa, que foto bonita Adorei Já adorei Nome do episódio Nome do episódio Dear Billy Mano, isso é exame de psicólogo Da Max, sabe Que você tem que Escrever cartinha Eu acho que eu falei isso ainda Desastre Olha Uh Caralho Gente, que coisa Nossa, nossa Olha O relógio na escola Bicho Mano, a Max vai se ferrar Vocês já sabem o que eu opinei Que música é essa Gente 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 Ah Vocês viram Caralho Vocês viram Gente Brother Brother Que que tá acontecendo Ai Nossa Muita informação Não tá nem na metade Gente É o Owens falando Né Eu acho Eu acho Eu sei que você não tem poderes Mano Não O que que é isso Owens Yeah Que que é isso Velho Maluco Os Demobots Voando Caralho A casa Crew Né Minha Nossa Minha Nossa Minha Nossa Eles vão Eles vão Um Um divertido Velho Eu não consigo nem falar Gente Isso é quando ele chegou Hein Caras Caras Gente Vocês viram Que tinha um corpo Ali no chão Né Tô Porra Que que é isso Que que é isso Mano Gente O que O que 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 Brother Gente A Max Vocês viram A Max Se ferrando A Max Se ferrou A Max Se ferrou O que que Você Has Lado Galera, nossa, nossa Brothers, 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 brothers Brother, brother, peraí, brother, brother Brother, brother Gente, cara, tem muita coisa pra bater print Tem muita coisa pra bater print Puta que pariu, tem muita coisa pra bater print Peraí, eu não sei nem o que eu tô fazendo Eu não sei nem o que eu faço Gente, do nada é um show de rock, sabe Mas vocês viram, galera, eles entregaram muito bagulho aqui, hein Eles entregaram muito bagulho aqui Maluco Maluco, o que que é isso aqui, ó O que que é isso aqui Antes que alguém vier e falar que Max tem poder, Max não tem poder Tá bom? Eu não estou com paciência pra esse tipo de teoria Gente, a Max não tem poder Ela está possuída pelo ritmo ragatanga chamado Vecna Porque nós aqui acertou a teoria Vídeo aqui Gente, um minuto Um minuto Um minuto Brother Brother Eu não tenho onde fugir, velho Aqui, ó Olha o Shabu Olha o Shabu A gente conhece o Shabu Quando vê o Shabu Isso aqui representa um Shabu Gente Vou passar mal Eu vou passar mal Brother E o paralelo com a Season Ah, cara Os Mileven Stun Eles têm que ter no mínimo um casamento Até o final da Season 5, sabe? Porque isso aqui Eu não sei nem raciocinar Perante as cenas que eu estou vendo Entende? Ai, gente Mike, que roupa é essa? Nossa Mas eu vou bater um print Eu vou bater um print nessa imagem Bati um print nessa imagem Galera Galera A magia está no ar Sinto fogo na arena O cavalo acelar Isso é coisa de cinema Gente, como assim? Aguardem a análise Aguardem a análise É isso, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau